No próximo dia 11 de maio, no Regimento de Cavalaria nº 6, em Braga, a Associação Empresarial de Braga e a Inove Líder promovem o Bootcamp Liderança. Esta é uma oportunidade ímpar para líderes empresariais que visam impulsionar o sucesso nas suas organizações. Garanta já a sua inscrição. A AED, juntamente com a Comissão dos Democratas de Braga, apresentou na passada semana a obra Comerciantes pela Liberdade, uma homenagem simbólica ao papel desempenhado pelos comerciantes na Revolução de Abril. A obra está em destaque na sede da AED, Visite. Não perca as próximas formações, Emprego Mais Digital. No próximo mês arrancam as formações de Folha de Cálculo, Análise Avançada de Dados, Inglês Aplicado à Produção Multimédia, Gestão e Manipulação Avançada de Aplicações Informáticas de Folha de Cálculo, Técnicas de Marketing Digital e Gestão de Redes Sociais e ainda a Construção de Páginas Web. Consulte o nosso website e garanta já a sua inscrição. Eu sou a Juliana Martins e este foi o Minuto AED. Legenda Adriana Zanotto